Pois é, e a polícia realizou uma mega operação na tarde de ontem aqui na região noroeste do estado e conseguiu desarticular uma quadrilha que roubava caminhonetes aqui na região noroeste do estado. Inclusive, nós conversamos com o delegado Mânica aqui da 8ª Subdivisão Policial, que tem todos os detalhes sobre essa operação. Vamos conferir. Veja bem, nós tivemos alguns furtos e roubos de caminhonetes aqui na região. Então, a equipe de investigação de inteligência da Polícia Civil de Paranavaí passou a monitorar essa situação. E depois de seis meses de investigação, nós identificamos algumas pessoas que estavam possivelmente envolvidas na atuação do roubo e outros que recebiam esses veículos para depois serem transferidos para outras localidades. E nós desencadeamos então essa operação na data específica, com mandado de busca e prisão, onde então dessa operação resultou a identificação de outras pessoas e a prisão de duas pessoas importantes nessa linha investigativa de que já estavam conhecidos da polícia, identificados, sendo que um deles foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas também, porque foi encontrada uma pequena quantidade de drogas, e além do cumprimento do mandado de prisão justamente pelo crime de roubo de veículos aqui na região. São veículos que foram furtados na região de Graciosa, outros de Nova Esperança, Alto Paraná e também Paranavaí. Os veículos, a gente acredita que alguns, pelo depoimento de um dos presos, ele simplesmente alega que guardava o veículo e que outras equipes de ladrões pegavam esse veículo e levavam para Maringá, mas nós não acreditamos nessa hipótese, porque eu acredito que esses veículos possam até ter sido levados até para o Paraguai. Tá, então são as palavras do delegado Mânica aqui da 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí. E de acordo com ele, a polícia segue investigando porque tem mais pessoas sendo investigadas e com certeza a polícia vai chegar a fundo e vai conseguir prender e desarticular de vez essa quadrilha que vinha agindo aqui na nossa região. Eu volto com você ao estúdio.